Muita gente, ainda hoje, acha que não é possível, infelizmente. Então, com essas conversas aí, eu vejo a importância disso, porque as pessoas verem que dá certo. Hoje eu vou falar com o Diogo, Diogo Cooley, que está tendo aí um ótimo trabalho no marketing digital, há pouco tempo, na verdade, que ele começou a se destacar mesmo. Ele tem uma história bacana, porque ele saiu do emprego, uma carreira muito promissora, muito bonito, muito inteligente, ia querer continuar, mas ele viu no marketing digital e no empreendedorismo uma escolha melhor para a vida dele. Tem mais que contar essa história e eu acredito que todos vão achar bacana. Como é que foi esse começo? O que fez você vir para o marketing digital, para o empreendedorismo digital, o que você fazia antes? Você acordou um dia de manhã e pensou, nossa, hoje eu vou ganhar dinheiro online. Sim, realmente, igual você falou, sempre fui empregado. Pensando nessa questão, qualidade de vida, comecei a pensar um pouco mais sobre isso, será que vale a pena trabalhar tanto para não ter essa qualidade de vida? Aí eu comecei a trabalhar, inicialmente foi renda extra, depois eu comecei a perceber que trabalhar online, como marketing de afiliados, poderia sim se tornar algo definitivo na minha vida. Eu acho que a qualidade de vida importa muito porque o mercado de trabalho hoje, nas nossas grandes cidades, é um mercado competitivo, que vem uma correria, é a burocracia. Beleza, então agora eu vou estar no marketing digital. Começou, você estudou, você aprendeu e você começou. Você botou a mão na massa, você fez a coisa acontecer, você acorda e faz o que? Inicialmente eu vejo os e-mails, eu tenho tudo um cronograma, né? Eu já montei certinho o que eu tenho que fazer quando acordar, depois o que eu faço. Depois vejo os meus e-mails, respondo, né, quando eu tô com uma cabeça mais fria. De manhã mesmo eu já tento gravar um vídeo porque eu tô com a cabeça um pouco mais leve, né? Tô com aquela cabeça mais no final do dia que você fica um pouco mais sobrecarregado, eu gravo o vídeo, vejo conteúdos que eu posso estar passando pra minha audiência e depois eu parto de novo nas edições, porque por enquanto é eu que edito, né? Aí eu edito o vídeo e depois subo no meu canal, assim, é bem tranquilo, né, bem tranquilo e depois eu penso em outras estratégias de outro nicho. Transcrição e Legendas Pedro Negri